No vídeo de hoje eu fiz uma tier list de como cada time vai no Brasileirão de 2024 Mas esse vídeo é sem clubismo, se discordar de alguma coisa comente Então gente, estamos aqui com a nossa tier list Vamos ranquear aqui os times, como que eles irão no Brasileirão Começando aqui pelo Inter Então o Inter eu acho que vai pra pré-libertadores Agora vamos ao Criciúma Criciúma acho que não vai tão bem assim não Então eu vou colocar pra brigar pra não cair O Iabá, ele vive surpreendendo todo mundo Então eu colocarei vaga na sul Bahia tá arrasando as contratações Mas mesmo assim eu vou colocar vaga na sul Fortaleza, deixa eu ver aqui Fortaleza foi vice de uma senhora americana no ano passado, não foi? Então, acho que eu vou colocar ele aqui na pré-libertadores Corinthians Acho que ele não foi tão bem no Brasileirão no ano passado Mas eu ainda acho que ele vai pra sul Flamengo Ele foi bem, mesmo ele não ganhando nada Foi bem Recuperou seu futebol com o Tite, então Coloca ele pra brigar pelo Tite O Vasco da Gama Conseguiu uma heróica escapada de rebaixamento Mas mesmo assim eu coloco que ele vai pra sul O Grêmio Foi vice no ano passado Tá sem Suárez, mas Mesmo assim Eu acho que ele vai ganhar a vaga Na sul Só por causa do Suárez Vitória, deixa eu ver As contratações não são tão boas assim Foi campeão da Série B no ano passado Mesmo sendo campeão da Série B no ano passado Acho que ele vai brigar pra não cair Atlético Goianiense Pra você nem falar nada Vai brigar pra não cair também Fluminense Campeão da Libertadores no ano passado Eu acho que ele vai brigar pelo título Cruzeu Quase caiu no ano passado de novo Mas eu acho que ele vai pra sul Atlético Paranaense Deixa eu ver Quase foi pra pré-libertadores Mas eu acho que ele vai pra sul americano Bragantino Surpreendeu no ano passado Mas eu acho que ele vai pra sul Botafogo Pipocou no ano passado Meu Deus do céu Então ele vai brigar por ser rebaixado Então Almeiro vai brigar pelo título Por ser campeão no ano passado São Paulo Acho que também Pode brigar pelo título Pela pré-libertadores Vou colocar que ele vai brigar pelo título Foi campeão da Copa do Brasil no ano passado Então Por isso que ele vai brigar pelo título O Juventude Eu acho que ele vai brigar pra não cair Pera aí gente O Cruzeiro Eu acho que ele vai brigar pra não cair O Fortaleza Eu acho que Ele vai brigar pela sul americana E o Atlético Mineiro Pela pré-libertadores Então Essa ficou minha tire list Se vocês não concordaram com alguma coisa Deixem nos comentários Galera Só pra lembrar Que esse vídeo é sem clubismo Se gostaram Se inscrevam no canal E deixem seu like Rumo a 20 mil inscritos Se inscrevam no canal